E a Rupi Calçados, mês das crianças e quem sai ganhando é você, que vai trazer, vai buscar aqui né, pro seu filho, pro seu neto, pro seu sobrinho, sempre calçados modernos, diferentes e com preços legais. A gente começa com o bebê, do 13 ao 17, só 15 reais. Tem também tênis, sapatênis e papetes, do 20 ao 27, do 28 ao 35, por apenas 30 reais. Aproveita e nesse calor, vem comprar sandália pras meninas. Tem sandálias femininas, do 20 ao 36, por apenas 25 reais. Tem tênis de rodinha, de 90, por apenas 50 reais. E os tênis adultos, do 35 ao 42, por apenas 40 reais. Domingos Ura, 152. Novidade é o que não falta, vem na Rupi que você vai economizar e vai encontrar muita novidade.